No final da tarde da última sexta-feira, dia 12, militares do oitavo pelotão de bombeiros em Januária resgataram o corpo de um senhor de 39 anos de idade que teria desaparecido nas águas do rio São Francisco próximo à comunidade de Retiro, em Itacarambi. Segundo informações de testemunhas, ele estava pescando no rio São Francisco no final da tarde, dia 10 de maio de 2023, quando em dado momento submergiu nas águas e não foi mais avistado. Uma guarnição foi até o local, onde realizou coleta de informações e estabeleceu as estratégias para a realização dos trabalhos. Após tomar as medidas de segurança necessárias, os militares, utilizando-se de embarcação e equipamentos para mergulho livre, realizaram buscas submersas para tentar localizar a suposta vítima do afogamento. Por volta das quatro da tarde do segundo dia de buscas, chegou a informação de que o corpo da vítima havia emergido a cerca de 500 metros do local do fato. A equipe de bombeiros resgatou o corpo, que foi repassado para o perito da Polícia Civil e para a funerária, a fim de ser conduzido para o IML de Januária.